Olá, tudo bem? Este é o canal Renda Turca Artesanatos, no mês de julho de 2021 estou apresentando algumas toalhinhas que eu já fiz, que eu já confeccionei e deixando o link aqui abaixo para vocês na descrição e também nos comentários bem, esta toalhinha foi uma das últimas que eu confeccionei, então para quem acompanha o canal ela ainda está meio fresquinha na memória, eu fiz ela toda com a linha 10.1 da corrente tingida com a tinta Acrilex azul e também fiz ela todinha com uma taquara só de 1 cm de largura, então eu quis mostrar assim um ponto de rede mais aberto olha só a largura das malhas, ficou bem larguinha, mas eu gosto muito dela, acho um trabalho super delicado, super bonito fiz alguns detalhes aqui, que são as pipocas amarradas aqui eu finalizei com 3 pontinhos, ponto de rede, olha, fui variando um pouquinho fiz os aumentos aqui, para deixar ela um pouquinho mais embabadadinha aqui no final então no final ela ficou desse jeito, o resultado dela, gosto muito da cor, acho ela super delicada e também é um modelinho fácil para começar a fazer a renda turca, para quem vai iniciar então não tem muito detalhe complicado, como ela é ampla, também não precisa ficar aumentando a renda logo no começo então gosto muito dela, espero que vocês também, um grande abraço, tudo de bom